São imagens da Guardia Civil Espanhola, mostram a detenção de nove pessoas suspeitas de fazerem parte de uma rede de propaganda do Estado Islâmico, a maior conhecida até agora. Esta rede geria estações de rádio, uma agência de notícias e perfis nas redes sociais e enviava mensagens a apelar ao terrorismo em 30 línguas diferentes. Os investigadores interceptaram também mensagens a incentivar ataques no autocarro do Real Madrid, no Campeonato Europeu de Futebol, que está a correr na Alemanha, e nos Jogos Olímpicos, este verão em Paris. A rede foi desmantelada numa operação da Interpol, do FBI e de polícias europeias. Europol promete continuar a investigar os recursos de recrutamento e disseminação de ideologias violentas.